O atleta Felipe Burilli, da equipe Pato Branco Jiu-Jitsu, conquistou o primeiro lugar na categoria Faixa Marrom Master 1, masculino galo do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, na sexta-feira, na cidade de Barueri, São Paulo. E no domingo foi a vez do atleta Plábito Dutra conquistar o ouro, na categoria Master 7, masculino médio, do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, também no estado de São Paulo.